Vem pra casa grande, aqui mora a economia, é preço baixo todo dia, vem pra casa grande. Carreço Ino Saborata, quinze e noventa e oito, linguiça de pernil saborata, treze e noventa e nove, coxa e sobrecoxa, oifrango com dorso, seis e noventa e nove, achocolatado em pó guri, oito e noventa e oito, composto lácteo ninho, onze e noventa e oito, maionese Hellmann's quinhentos gramas, quatro e noventa e nove. Casa Grande